Olá pessoal, como vocês veem, tenho aqui uma coisita a mais na cabeça e estamos quase no Halloween, eu adoro Halloween, é uma das épocas mais doidas do ano e então gosto de sempre comemorar, nem que seja um bocadito, que eu sei que na América eles adoram enfeitar tudo e meter efeitos especiais na casa e em todo lado, gosto das coisas mais subtis e não encher a casa de coisas doidas, mas meter qualquer coisita aqui e ali e então fui a comprar algumas coisas já à Tiger. Então vamos lá para o rolo. Então o primeiro bonequinho que tenho é este, basicamente mexe assim com a luz solar, a luz solar mete-se aqui e depois ele começa a mexer sozinho e ele até costuma fazer um barulho estranho, faz tac, 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 que o meu namorado diz, Ai, tens de tirar isso da luz, que isso irrita-me, porque este bonequinho já foi comprado o ano passado, mas ainda existem lá e então queria partilhar com vocês, porque acho que na altura o ano passado não partilhei com vocês, mas tem de ser posto assim num sítio onde apanho mais luz e a gata também deve gostar de brincar com ele. Comprei também um kit de aranhas, que é este saquito aqui e tem não sei quantas aranhas, não ponhas para o chão gata, se vocês ainda não sabem, eu detesto aranhas, é daquelas coisas que pronto, não gosto de nada, 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 tem assim umas aranissas, já me estão a estressar e são de plástico, fui eu que as comprei e eu sei que são de plástico. Comprei um conjunto de olhos, bolinhas, bolinhas, deixa eu abrir, assim, são muito engraçados, também para espalhar, depois comprei duas flores, que quero colocar no meu ramo de flores que tenho ali em cima, vocês veem assim, o ramo de flores é bastante bonito e agora vai ficar um bocadinho diferente com as coisas de Halloween, ficou assim, com os dois olhos, olhar um para cada lado, só para dar assim um bocadinho ar de Halloween, nada de extraordinário, vou misturar, vou tirar aquela e vou pôr esta e vou colocar este ali no meu canteiro, que é um morceguito. Acho que aquelas flores custaram um euro cada, isto também foi um euro, as aranhas acho que foi um euro e meio ou dois, e isto é que foi mais caro, mas já não me lembro muito bem quanto é que foi, se calhar foi de dois euros. Este boneco foi um euro ou dois, já não me lembro como foi o ano passado, já não me lembro, e eu sei que tenho lá ainda vários, mas não cheguei a ver o preço. Depois comprei também isto que é bostique, que é para colar as aranhas, se eu quiser colá-las à parede, e também vou utilizar para colar este pechito ao meu candeeiro. É sempre bom ter. Isto foi acho que um euro. Depois isto também foi um euro e isto é daquelas listitas que a gente, que já são pré-feitas, que basicamente é para colocar aqui uns vistos em que fizemos as coisas. E isto é listas de limpeza, esta primeira é de limpeza da sala, e tem a dizer que é para tirar o pó, para limpar as janelas, e está em inglês. É o único senão, para mim, eu gosto mais de inglês, acho engraçado, mais de inglês, mas para quem não sabe ainda ler inglês, ou não tem tanto jeito, é mais complicado. Depois isto tem para limpar a mobília, para limpar os tapetes, para limpar os rodapés, e depois no final, beber um bocadinho de vinho a ver televisão. Eu não gosto de vinho, mas bebo na boa, no final, de limpar tudo, estou cansada, e ver um bocadinho de televisão a beber um smoothie, ou beber um sumo, sabe bem. Depois também tem para a casa de banho, e no final é para tomar um banho de banheira, e a descansar. E este é para a cozinha, e depois no final fazer o bolo, e comer um pedacinho de bolo. E este é para o quarto, e isto depois diz que é para levar o quarto, e depois fazer uma cesta. E depois tem um coisito de listas, com as floritas à volta, pretas. E isto é a lista que a gente quer fazer a outras coisas, por exemplo, a garagem, por exemplo. Mas gostei imenso disto, isto é só um euro, e acho que é muito fofo, e muito bonitinho, até para ter colocado no frigorífico. É engraçado. Para as listinhas, para limpar a casa, e para incentivar para limpar a casa, porque sejamos sinceros, limpar é bom estar tudo limpo. Adoro ver a minha casa como ela está agora, está arrumada e limpa, porque ando a pôr em caixas as coisas. Então, ela está com muito menos tralha, e muito mais limpa. E eu já pensei, tipo, eu tenho demasiada tralha para o que necessito. Consigo viver perfeitamente assim, e tudo bem que já fui lá duas vezes abaixo, ver, buscar coisas das caixas. Mas lá está, são duas ou três peças. Não preciso de tudo aquilo que tenho nas caixas. Tenho de ver se diminui. A outra coisa que também comprei, que não tem a ver com Halloween, mas que gostava de partilhar com vocês, são estes quadrozinhos que têm os diários. Isto vai de, também é em inglês, vai de Monday a Friday, se não me engano. E depois tem o gizzinho para escrever. E acho que tem um papelzinho também, acho que, para apagar. E isto é tipo quadro, o que vou colocar na parede. Lá está outra vez isto a trabalhar, o bostico a trabalhar para colocar isto na parede. Que quero fazer, tipo, um escritório, e quero colocar isto no escritório para conseguir organizar. E tive a ver outras coisitas lá que postei também, e devo voltar lá a fazer outra vez compras. Aquilo é como se fosse uma loja dos 300, que havia antigamente. Mas é ligeiramente melhor, e as coisas são melhor vistas. É melhor que os chineses, porque os chineses a gente apanha sempre coisas estragadas. E acabamos por comprar coisas que não trabalham, e é muito mais chato. Isto aqui é do tipo de loja que vem na mesma, as coisas são feitas todas na China. O que é que não é feito na China, não é? Mas as coisas passam por um conjunto de pessoas que vai retirando as coisas que são mais fracas. E não são boas para vender, enquanto em loja dos chineses eles vendem tudo, partido ou não partido. Diminuem-lhe o preço e vendem tudo. E é tudo para este vídeo. Se vocês gostaram de alguma coisa deste vídeo, ou se gostam do Halloween, façam like. Se ainda não subscreveram o meu canal, façam carregar no botãozinho vermelho, só ali por baixo. Que eu gosto de ter mais pessoal a inscrito. É sempre bom ver o número de inscritos aumentar. Se ainda não comentaram os meus vídeos, comentem. Comentem qualquer coisa de Halloween. Que é sempre uma época engraçada e é giro de nos maquiarmos e nos vestirmos e andarmos aí todos doidos. Aproveitar e viver a vida é importante. E é nesses momentos que a gente relembra com saudades. Como foi há uns 5 Halloween's atrás, não sei. Já foi há bastante tempo que vieram cá uns colegas nossos que estavam mães e vieram todos até cá. E nós fomos fora ao Moelas a beber um copo. E foi muito bom. Vínhamos alguns vestidos, outros não. Mas divertimos-nos imenso. E estava boa gente com umas asas e uns rabos de diabo e anjos. E cenas assim. Era acho que a moda na altura era tipo isso. E eu basicamente pintei pela primeira vez o David. Que foi ótimo. Pintei-lhe a cara. E foi muito giro. E a foto ficou para a memória. E o momento de estarmos lá todos a conviver também ficou para a memória. E eu lembro-me sempre com saudades. Por isso, aproveitem estes momentos em que podem sair um bocadinho. Não precisam de grande coisa. Eu até acho que me lembro que nós foi um dia da semana. Não pudemos ficar até mais tarde. Fomos para lá bastante cedo. E não precisamos estar até às tantas porque tínhamos que trabalhar no outro dia. E foi muito giro na mesma. E divertimos-nos na mesma. Todos juntos. Pouco ou muito tempo. É bom conviver-nos. E é tudo para este vídeo. Tchau.